Olá pessoal, estamos aqui já fazendo aquele salgado fresquinho do dia, tá bom? Para mais tarde começar o nosso trabalho aí no delivery E é só você ligar 992-917406 Nós estamos prontos para ali atender, tá bom? E olha só a qualidade desse salgado Olha só Veja só, eu vou estar ensinando a fazer esse salgado de qualidade Olha só E olha só E olha só Se inscreva no canal